Eu fiz um story no meu Instagram, a gente já começa o vídeo, passando aquele álcool em gel nas mãos, ou álcool 70, se não tiver nenhum dos dois, nem que seja o detergente que você vai carregar na sua bolsa. Fiz um story no meu Instagram falando que eu ia lançar um quadro assim, que era Quarentena Sem Tristeza, porque o Brasil inteiro e o mundo inteiro está vivendo um momento muito delicado, que eu acredito que para a maioria das pessoas que está me assistindo nesse momento, é a primeira vez que passa esse tipo de experiência, então é a minha primeira vez também. Essa calça é larga e parece que eu estou mais gordinha. E hoje meu objetivo é te trazer paz, te trazer leveza, te ajudar a passar por esse momento difícil, sem pânico, sem ansiedade, sem ter muito medo ao ponto de te desestabilizar psicologicamente, porque não adianta a gente surtar, a gente nem tem essa opção, porque se a gente surtar, não vai ter ninguém para cuidar da gente, porque tem outras pessoas precisando de mais ajuda, né? Mais séria do que o nosso surf, então a gente tem que criar estratégias para ficar em paz, e essas estratégias existem, e eu como influenciadora digital e parcerona de vocês que estão aqui comigo, vim aqui ajudar. Está funcionando comigo e se a gente fizer juntos, meu celular apitou e aí apita no relógio, a gente vai passar por essa da melhor forma possível, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas ou ainda não é inscrito no canal, se inscreva para me ajudar a bater 500 mil inscritos. Lá no Instagram, todos os dias, a gente tem stories e rotina para que vocês vejam o que eu estou fazendo, e aí vocês vão fazer também, e aí vocês me falam o que vocês estão fazendo, e a gente não fica nesse tédio. Deixa um like nesse vídeo para a gente ajudar outras pessoas que estão precisando se acalmar nesse momento difícil. Vixe Maria, meu microfone caiu aqui, ó. Pronto. Me conta aqui nos comentários se você está indo trabalhar fora de casa ou se está trabalhando aí da sua casa, tá bom? Hashtag quarentena sem tristeza. Um, por mais que você não possa ficar 100% isolado por conta do seu chefe, do seu trabalho, da sua empresa, faça 100% da sua parte, monte seu kitzinho higiene, então coloca álcool, álcool em gel, sabão, o que você conseguir fazer para não ter contato com as áreas do seu rosto, tá? Mucosas, é mais a sua autorresponsabilidade de colocar a mão nos olhos, na boca, e por aí vai. Então, pegou um transporte público? Tenta higienizar onde você vai sentar, onde você vai encostar, e não encosta no seu rosto em hipótese alguma. Então, é você fazer 100% da sua parte de acordo com as suas adaptações, né? Imagina a galera da saúde. A galera da saúde não vai parar. Galera de supermercado, farmácia, grandes empresas também. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte dentro do que dá para fazer, né? Então, não encosta no seu rosto, pelo amor de Deus. E nem preciso dizer que para você que pode ficar de casa, não sair, né? Pelo amor de Deus. Porque tem um monte de gente querendo estar no seu lugar, nessa possibilidade de estar em casa, e aí você fica desperdiçando essa oportunidade. Eu nem sei o que dizer para você. Vou mostrar para vocês como eu estou fazendo para lavar as mãos. Eu lavo as mãos assim, do jeito que eu aprendi, né? Nos tutoriais da internet. É um jeito de combater esse coronavírus. Sempre ando também com o meu álcool. Eu confesso que eu não consegui comprar álcool em gel. Eu achei um álcool em gel que era da minha cachorra. E aí eu comprei esse 70. Mas também só tenho esse, enfim, tenho detergente. Estou sempre higienizando da melhor forma que eu consegui. 2. Faça exercícios em casa. Olha que legal, eu estava ficando meio entediada, né? Essa coisa de a gente estar consumindo muita informação e está certo mesmo. A gente tem que saber o que está acontecendo. Mas eu estava me sentindo meio para baixo, meio entediada, batendo aquele pânico. Porque bate mesmo em todo mundo, gente. A gente nunca viveu isso, tá? E hoje como tem as redes sociais, a internet, a gente fica sabendo de muito mais coisa, muito mais rápido, enfim. Teve uma epidemia em 2003, mas não tinha tanta essa coisa de rede social. Então parece que eu nem existia, porque eu nem lembro. Mas quando você faz exercício físico, você libera endorfina. E quando você libera endorfina, você fica muito feliz, muito satisfeito, de muito bom humor. Então se você não está sentindo nenhum sintoma, está 100% saudável, faça exercícios em casa. Lá no meu Instagram eu mostro também alguns exercícios que eu estou fazendo em casa. E que todo mundo pode fazer, tá? Bem tranquilinho. Então não deixe de praticar o seu exercício, não. 3. Deixe um momento específico para se informar sobre o coronavírus. Se você ficar atualizando as redes sociais, a televisão, os sites de notícias, você vai surtar. Porque esses meios de comunicação, eles estão fazendo mais do que obrigação. Eles precisam de fato informar a população o que está acontecendo. Mas nós não precisamos absorver isso o tempo todo. Então, por exemplo, eu estou fazendo a minha rotina desse jeito. Eu acordo, faço minha meditação. Nem sempre, às vezes não medito, mas escuto uma música evangélica, que é uma coisa que me faz muito bem. Tomo meu café da manhã, aí sim eu abro meu celular, entro no globo.com e olho as atualizações. Os números que cresceram, se tem algum óbito, como é que está o meu estado, como é que está São Paulo. Porque eu sei que muita gente de São Paulo me acompanha, então eu tenho uma preocupação específica sobre o estado de São Paulo. Porque eu me comunico muito com as pessoas de São Paulo. Inclusive, se você for paulista, comenta aqui, hashtag sou paulista. Se eu ficar o tempo todo consumindo, eu vou pirar. Então, eu deixo um tempinho e vou consumir de uma fonte confiável. Nada de grupo de WhatsApp, nada de stories de Instagram. Se a pessoa fica falando muito de corona nos stories, eu já, ó, tô pulando. E aí vem a quarta dica que é, consuma conteúdos leves. Que é o que você está fazendo nesse momento assistindo o meu vídeo. Então, a gente indiretamente está falando sobre uma coisa, a gente está se conscientizando, mas a gente está fazendo isso de forma leve. Eu estou dando dicas para vocês, para que vocês não se desesperem tanto assim. Eu estou fazendo isso, estou assistindo séries, filmes, react show, né? O Big Brother Brasil está aí agora para ajudar a gente. Assista o programa Inove-se, onde eu apresento terça e quinta na Record News. É óbvio que eu tinha que fazer o meu merchan. O canal da Letícia Secato, que você já está aqui, já está onde. Parabéns. Assim, a gente vai ficando mais tranquilo na medida do possível. E seguindo esse mesmo raciocínio, vem a dica número 5. Crie atividades. Isso é muito legal, essa coisa de criar atividades. Nada mais é do que você começar uma série nova, maratonar, começar a ler um livro. Você pode comprar livro pelo delivery, né? Que aí já tem uma pessoa específica sendo monitorada, que vai deixar na sua casa, na portaria da sua casa, sem muito contar. Monte um quebra-cabeça. Olha que legal. Sabe uma coisa legal também? Eu não sei se vocês moram com alguém ou moram sozinhos. Comenta aqui. Mas eu moro sozinha. E aí eu sugeri do meu namorado vir para ficar o máximo que ele puder, para a gente poder juntos, passar esse momento juntos. Óbvio que eu sei que ele está sem nenhum sintoma, não teve contato com ninguém. Então está seguro ele vir para cá, ok? Pense nisso também. Mas se você não puder estar perto da pessoa que você ama, ou do seu melhor amigo, ou de alguém da sua família, você pode também deixar um horário no FaceTime para vocês conversarem juntos, conversarem por vídeos, ou baixar algum joguinho assim, que vocês consigam jogar em rede juntos. É muito legal. Vocês têm que desenvolver coisas aí diferentes para fazer. Porque se você tinha o costume, por exemplo, de ver muita TV, talvez isso te traga um pouquinho de energia negativa, porque a televisão é um meio de comunicação onde tem que passar sobre o coronavírus com muita frequência, tá? Ó, eu estou assistindo uma série que se chama Casamento às Cegas, então recomendo para vocês. Eu estou lendo um livro aqui, mas ele não está tão legal, então eu não vou recomendar. O que mais? Eu jogo The Sims, jogo The Sims 4. É muito massa, inclusive está até em promoção, para quem está na quarentena e comprar. O que mais que eu faço? Assisto, eu estou assistindo Elite também, terceira temporada, é uma série. Tem o pay-per-view do Big Brother, mas eu não recomendo, porque trava muito na minha televisão Globoplay, mas o que, gente? O que eu faço? O que eu estou fazendo, além de exercício físico? É, eu acho que é isso que eu estou consumindo, basicamente, sim. E antes da última dica, se você puder me dar uma força e deixar um like nesse vídeo, vai ajudar bastante, porque vai recomendar esse vídeo para outras pessoas que com certeza estão precisando assistir. Sim! Mantenha sua calma espiritual. Olha, eu não sei se você tem alguma crença, mas independente disso, esteja conectado com você. Se você está fazendo a sua parte certinho, né? Mesmo que você precise sair de casa ainda por conta do trabalho, eu estou batendo nessa tecla, porque eu sei que tem pessoas que têm obrigações mesmo. Dependem de ordens, né? Então não tem como estar em casa. Mas independente do que você é obrigado a fazer, faça com amor e se respeitando, respeitando o outro, fazendo sua parte. Ocupando sua cabeça com outras coisas e se encontrando espiritualmente, as coisas vão ficar mais fáceis, porque vai passar. Tudo passa, tá? Tudo passa. Por mais que seja muito assustador e novo para a gente, a letalidade é baixa e a gente se precavendo, tudo dá mais certo, tá? A gente já sabe que se a curva não tiver esse pico absurdo, as coisas vão funcionar. Acreditando nisso, respirando fundo, meditando, se conectando com Deus, se conectando com o seu interior, eu não sei o que é importante para você. Mas isso dá muito certo para mim. Eu estou com a minha rotina matinal muito certinha. Acordo, tomo minha água com limão, minha gratidão, própolis para a minha imunidade ficar show de bola. Sento assim na minha varanda, coloco lá no Spotify, meditação guiada e eu medito mesmo. Eu trago para o meu dia coisas muito positivas, eu faço afirmações sobre mim, afirmações sobre o mundo. E aí a gente respira fundo e começa a nossa quarentena de cada dia, que vai passar. Vai passar o mais rápido do que a gente espera, tá? Quanto mais a gente fizer a nossa parte e acreditar nisso, tudo vai ficar bem. Seja consciente, pense no próximo, cuidado na hora de se tocar comida, né? Para não deixar o amiguinho sem. Cuidado na hora de fazer compra absurda de álcool em gel, para não deixar o amiguinho sem. E lembre-se de ir no hospital só se você tiver sintomas graves, como falta de ar e uma febre muito constante e muito alta. Indo ao hospital, você pode contaminar outras pessoas ou se contaminar, caso você não esteja com o coronavírus, tá bom? No mais, fiquem com Deus. Um beijo, tchau!